RS Music Divulgações As melhores tocam aqui Se acalma Essa prova não vai apagar A tua existência Pois a tribulação te ensina A ter mais paciência E experiência Pra contar e também dar valor Ao que eu vou te dar O tempo vai passar Você vai entender Toda prova tem um pé E no fim desse domé Terás a finalidade E eu entregarei a chave Da vitória pra você É A luta sufocou palma Pra te fazer perder a calma E até pensar Que no deserto sozinho Abandonei você Mas Não largue tudo Não se renda Faz parte da experiência Estou te provando Pra te aprovar Mas saiba Que não erro, não falho Não tenho projeto falido E ainda que não acredite Eu conto contigo E eu não desisto Filho de você Filho, se importa Pois o tempo do anonimato Já está afindando E nas asas da exaltação Estão te elevando Vem a paciência Estou dando experiências Pra você compara Mas se acalma Essa prova não vai apagar A tua existência Pois a tribulação te ensina A ter mais paciência E experiência Pra contar e também Dar valor ao que eu vou te dar O tempo vai passar Você vai entender Toda prova tem fé E no fim desse documento Terá sua finalidade E eu entregarei a chave Da vitória pra você Se acalma Essa prova não vai apagar A tua existência Pois a tribulação te ensina A ter mais paciência E experiência Pra contar e também Dar valor ao que eu vou te dar O tempo vai passar Você vai entender Toda prova tem fé E no fim desse documento Terá sua finalidade Eu entregarei a chave Da vitória pra você E eu entregarei a chave Da vitória pra você O vento vai Passar Você vai chamar É um escolhido Você vai ser fácil Usado por Deus Já começa a pró Deus tá trabalhando Os teus anos choram Deus tá te moldando Deus não dá dó, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o par é muito amassado Pra fazer o faz como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz, tudo ele faz Deus não dá dó, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o par é muito amassado Pra fazer o faz como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz, tudo ele faz Tudo ele faz, tudo ele faz Só ele faz Tudo ele faz DJ Juntas-P O DJ Góspel do Brasil Foi bastantes segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem coças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele me falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia meus ombros, não solta nós vamos lidar Mas em meio da batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro Em cada suspiro que eu dava ele me falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiem nos ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoiem nos ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoiem nos ombros, não solta, nós vamos lutar Que eu nunca desisto Oh, Nova Jerusalém Sem gigantes pra espoçar Oh, oh, oh Não tenho como me perder Oh, oh, oh Mas aqui eu tenho que vencer Oh, Nova Jerusalém Falta pouco pra viver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou pra João o corpo de você Sei que Deus já enviou maná No deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez o convívio ele enviou Para ser o meu libertador No Egito e no sul Meu céu, meu céu, Nova Jerusalém Depois da luta, meu amigo, pensa bem Adoro, já creio, que viu me libertar O melhor chave da cidade está DJ Jocosé, o DJ gospel do Brasil Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh, Nova Jerusalém Falta pouco pra viver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou pra João o corpo de você Deus revelou pra João o corpo de você Sendo que Deus já enviou maná No deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez o convívio ele enviou Para ser o meu libertador Nois de domingo No céu, meu céu, Nova Jerusalém Depois da luta, meu amigo, pensa bem Adoro, já creio, que viu me libertar O melhor chave da cidade está Nova Jerusalém Nova Jerusalém Nova Jerusalém Céu, lindo céu Sonho com você Nova Jerusalém Nova Jerusalém Céu, lindo céu Eu sonho, meu sonho Eu sonho, eu sonho Com você Meu céu, meu céu Nova Jerusalém Depois da luta, minha rei, começa bem Adoro, aquele que viu me libertar O melhor chave da cidade está Jerusalém 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal